Bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a passar disso daí Pra isso daqui, ó Então se você quiser aprender a clicar bastante Fica no vídeo até o final que eu passei bastante dicas aí pra vocês durante o vídeo E não esquece de comentar também o que mais vocês querem aprender aí no canal, beleza? Então é isso aí, deixa o like, entra no Discord que tá na descrição e bora pro vídeo Salve rapaziada, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês como duplicar os seus cliques Como bater mais de 20 CPS aí no PVP E bom, pra eu saber se vocês curtem aí vídeo de dicas de PVP Não esquece, já vai deixando seu like aí pra fortalecer Com like aí eu consigo saber se vocês querem mais vídeos desse tipo, beleza? Então deixa o like aí embaixo E entra no meu Discord de novo, o link tá aí no comentário fixado Lembrando que vai ter um sorteio lá, né? Sorteio das minhas lives, então corre lá, fica por dentro do Discord E a última coisa que eu tenho pra dizer é assistir esse vídeo aqui inteiro Porque no final eu vou estar colocando algumas dicas aí Que me ajudaram bastante a pegar os 20 CPS E é isso aí, então bora lá e let's go Primeiro passo é saber se seu mouse funciona o DoubleClick Se ele contabiliza o DoubleClick Então a gente vai estar testando ele aí Ou com o CPS Mod, né? Que já tá aqui na minha tela Tá no meio da minha tela Ou você usa algum site que mostre seus cliques em tempo real Eu vou ver se eu deixo algum site aí na descrição pra vocês usarem Mas eu não tenho nenhum que eu use específico Geralmente eu uso o CPS Mod do Lunar mesmo Bom, basicamente o que você precisa fazer É treinar o seu DoubleClick É o primeiro passo pra você bater os 20 CPS Porque muita gente acha que é só fazer o Butterfly E acaba fazendo tipo desse jeito assim E desse jeito você nunca vai conseguir bater 20 CPS Então primeiro você tem que treinar seu DoubleClick Pra depois integrar ele no seu Butterfly Você vê aí que vai juntar dois tipos de clique Bom, então vamos lá pro DoubleClick primeiramente, né? Que o Butterfly é mais fácil O DoubleClick você vai ter que dar uma treinada se você não sabe E ele também é um jeito de você clicar Então ele é um método de clique, né? Então você vai dobrar assim seu dedo Você vai ver aqui essa dobrinha, né? Essa primeira dobrinha aqui Você vai colocar essa dobrinha aqui nas extremidades do mouse Ou seja, aqui na ponta do mouse, né? Aqui na borda dele Você vai colocar então essa dobra E vai tentar fazer o seu DoubleClick Você não pode bater com força Você tem que bater meio que com jeito Tenta deixar o dedo meio mole, sei lá Fazer uns exercícios aí pra dar uma relaxada na mão Eu falei que ia dar algumas dicas no final Mas já vou deixar uma aqui agora Que é caso você esteja muito nervoso Com a mão muito tensa Você não vai conseguir fazer, tá? Então tenta respirar bem fundo Respirar calmo Se você estiver muito tensionado Ou pensando muito nisso Sua mão não vai conseguir relaxar Então dá um tempo entre um treino e outro E se você tiver com muita dificuldade de fazer Dá uma colada lá na minha live Que eu vou tentar te ajudar Eu sempre tô fazendo live aí Durante o período da tarde E lá eu tento ajudar uma galera Que vem me pedir algumas dicas de PVP Então qualquer coisa dá uma passada lá Bom, então você vai pegar um tempo aí pra treinar Quando você ver que você já tá fazendo aí De 8 a 10 CPS Você pode começar a treinar o seu Butterfly Pra começar a bater os 20 CPS Porque com um dedo você consegue 10 E com outro dedo você também consegue 10, né? Então isso vai juntar e vai bater os 20 CPS E aí depois você vai basicamente juntar então Esse Double Click que você já tá fazendo Com o seu Butterfly Se você tem o Model O Você tem que diminuir o seu The Bouncing Time, tá? Eu sei que muita gente aí acabou comprando o Model O E tenta fazer os 20 CPS e não sabe disso Isso é uma configuração do próprio Model O Se você não manja muito Procura um tutorial aí no YouTube Como baixar o The Bouncing Time do Model O Eu não uso mais o Model O Eu uso agora o mouse da Logitech E apesar do sensor dele ser um pouquinho mais lento Ele é melhor pra mim Porque ele é um mouse maior É um mouse mais largo E como vocês sabem Eu já vim reclamando aí há bastante tempo De que os mouses ficavam pequenos na minha mão Inclusive o meu Model O Ele também ficava pequeno na minha mão Então eu decidi tá pegando esse mouse aqui Porque ele é bem maior do que os outros que eu já tive E uma dica que eu vou dar pra vocês É que caso a posição esteja um pouquinho ruim Um pouco desconfortável A posição de mão relaxa Você não precisa ficar pra sempre com o dedo aqui na frente, tá ligado? Pra bater os seus Double Click É só pra você aprender mais ou menos O jeito de clicar e o timing Mas depois quando você pegar mais controle Você consegue fazer com o dedo tipo mais recuado Então vai testando aí várias posições Vários jeitos de fazer o Double Click Todos os lugares que seu mouse aceita o Double Click E vai encaixando uma posição legal de mão aí Que você consiga também manter a consistência dos 20 CPS Eu confesso que eu não tenho muita consistência hoje em dia Porque eu tô meio paradinho aí no PVP Eu tô meio desanimado Inclusive peço de novo aí pra vocês deixarem o like Porque se tiver bastante like eu vou fazer um tutorial de mira e de consistência com os 20 CPS Vou ensinar vocês aí a manter os 20 CPS durante o PVP Mas sei lá, eu tô meio desanimado Então só se tiver bastante like aí pra eu voltar a treinar realmente e jogar PVP, beleza? Bom, quando eu tava treinando eu tava conseguindo fazer de 17 a 22 CPS tipo constante E eu já consegui bater até 26 CPS Então esse clique ajuda bastante, mano Todo mundo sabe aí que quanto mais cliques menos que knockback você leva Então, pô, pra quem joga PVP aí esse clique é absurdo de bom Bom, eu falei que ia passar algumas dicas aí, né? Então só vou relembrar as primeiras dicas que eu passei A primeira é treinar várias posições de mouse, né? Treina aí várias posições de mouse, encaixa aí de várias maneiras Vê todos os locais aí que seu mouse dá Double Click, tá ligado? Mais na frente, mais atrás Vai treinando todos os tipos E vai achando uma posição confortável pra sua mão, beleza? Outra dica também aí que eu acho que eu dei É você dar um descanso entre os treinos, tá ligado? Porque é cansativo você treinar um clique novo É cansativo não só de você ficar repetindo aquele processo Mas a sua mão também cansa Seu dedo cansa E uma hora você vai ficar tão fissurado naquilo Você vai ficar tentando tanto Que sua mão já vai tá meio dura assim, tá ligado? Então dá uma descansada Tenta fazer algum exercício aí pra mão Dá uma alongada nos dedos, tá ligado? Dá uns 10, 15 minutos Volta, treina mais uns 5, 10 minutos E a última dica aí que eu tenho pra passar pra vocês É a minha dica de ouro É a dica que me fez bater os 20 cliques Antes de eu perceber isso Eu nunca tinha batido os 20 cliques real, assim Tipo, constante, tá ligado? O tempo todo durante o PVP Só depois que eu me liguei nisso Que eu consegui, tipo Tirar o primeiro PVP Batendo 20, 22 CPS O PVP todo Que foi prestar atenção no som, velho Tem uma nítida diferença Entre o som de um butterfly normal E um butterfly double click Inclusive nas minhas lives Eu tiro o som Quando eu quero me concentrar E fazer o double click, tá ligado? Porque pra mim Faz muita diferença Escutar o meu mouse Escutar como eu tô clicando Pra saber se eu tô acertando ou não Eu sei que muita gente vai falar Pô, mas é só colocar ali na tela O CPS E ver se você tá acertando ou não Só que, cara Isso não funciona pra mim Eu fico com mais agonia ainda Porque eu vejo que eu tô errando E aí eu começo a errar mais ainda Aí minha mão começa a suar Aí eu começo a me desesperar, tá ligado? O bagulho vira uma bola de neve Então eu prefiro jogar a maioria das vezes Sem saber quantos cliques eu tô fazendo E ir mais pelo som, tá ligado? Bom, então é basicamente isso, mano Espero que vocês tenham entendido Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha conseguido ensinar A ajudar vocês aí Comenta aí se vocês foram ajudados ou não Se alguma dica deu certo aí pra vocês E é nóis Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo E falou